Eu na balada encontro você, então me apaixono como foi acontecer Eu na balada encontro você, então me apaixono como foi acontecer Pleno inverno, pleno inverno Me aqueço em você Desce um uísque, nós dois no romance Beijo que rola, sem mais outra chance A noite é nossa, é deitar e rolar Se amar, se amar Eu na balada encontro você, então me apaixono como foi acontecer Pleno inverno, pleno inverno Me aqueço em você Desce um uísque, nós dois no romance Beijo que rola, sem mais outra chance A noite é nossa, é deitar e rolar Se amar, se amar Eu na balada encontro você, então me apaixono como foi acontecer Pleno inverno, pleno inverno Me aqueço em você Desce um uísque, nós dois no romance Beijo que rola, sem mais outra chance A noite é nossa, é deitar e rolar Se amar Se amar Se amar Se amar Em pleno inverno Tchau 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 Tchau